No programa de hoje, uma das maiores humoristas dessa nação. Eu falava, caralho! P*** da ideia! O cara pensou, tinta, sorocaba. Sorotintas. Tá sendo engraçado? A mulher que te faz rir, te faz pensar. A host do Venus Podcast, Cris Paiva. Muito bem, Precisa Ilustra nesse programa. Cris Paiva está aqui com a gente nos palcos e no programa dela lá, que é ela e a Pichuleca. Ela é legal, né? Ela é louquinha, né? Ela é louquinha, que faz a voz. Cebolinha. Se vocês estiveram aqui, ela faz a voz. Sim, viemos juntas. Ela faz a voz do Cebolinha e do Google. Ela não é muito... Não bate bem do pino. Por quê, gente? Não, não, não. Ela tem um... Tem um parafuso como Zolula. Ela tem um, mas é muito legal o seu programa. Vocês acham que ela não tem um parafuso como Zolula? Não, não. Tem um de leve. É uma loucura boa. Uma loucura leve. Tá lá o parafuso, só não tá apertado. Só não tá apertado. Entendi. Ela é muito simpática. Você também. Obrigada. E é um sucesso lá, né, Cris? É um sucesso. Ainda bem, graças a Deus. Tá tudo certo lá. Tá indo muito bem o Venus. É o nosso bebê, a gente fala, né? É o projeto da vida, assim. Então a gente luta muito por aquilo, se dedica demais. A gente se conheceu pro projeto e com isso muita gente chegou a pensar assim, Ah, mas será que vai dar certo? Porque a gente não era amiga antes. E aí tem essa coisa de mulher trabalhando junto, sempre tem, né? Ih, vamos brigar. Ih, isso aqui. Ah, é? Invelho. Invelho. E aí a gente sempre falou isso desde o início, assim. As pessoas não têm ideia do quanto a gente quer que isso funcione. Então a gente vai fazer funcionar. E é isso. Mas é legal, mas vocês mandam muito bem. E tem convidados bacanas, né? Pô, recebeu o cara do Coldplay, o Chris… Falaram com o Chris Martin. Aliás, parabéns pela entrevista que você fez com categoria. Mesmo não falando inglês. Sim, muito obrigada. Deu espaço pro negócio acontecer. Obrigada. Como é que foi essa entrevista? Cara, na verdade, assim, foi a Yas quem conseguiu, né? E no primeiro momento, quando ela falou, como eu não falo inglês estudante, falei, Yas, vai… Ela falou de jeito nenhum. A gente tá junto, você vai comigo e tal. E aí a gente ficou honesto. E daí a gente tinha conseguido com ele um tempo, que no fim das contas ele aumentou o tempo. Por conta própria com a gente ali, ele quis ficar mais tempo. Mas tava aquela preocupação de como vai ser, como você falou, Yas, não perde tempo comigo. Porque, tipo assim, depois a gente vê o que eu entendi, o que eu não entendi, o problema é meu. Mas assim, vamos aproveitar, porque eu ficava pensando, o tempo de parar pra… Então, sabe? Isso, exatamente. Era o tempo de… Então eu falei assim, vai, o que eu entendi, eu entendi, o que eu não entendi, o problema é meu que eu não entendi e segue a vida. Então foi isso, assim, essa parceria que eu acho que conta mais, sabe? É ela ter dito de jeito nenhum que eu vou sozinha, se ela tá lá comigo, sim. Eu quero você lá comigo, sim. E eu também coloco… Mas você é melhor que ela, né? Você tem isso… Ih, já… Ó, já queria ir mais discórdia. Não, não. Ela se complementa. Peraí, peraí. É uma questão de cancha. Sim. Você tem muito mais cancha, você tem muito mais experiência. Mais tempo. Claro, claro. Traquejo. Você é, lógico. Mas também tem o lado de, se em tão pouco tempo ela na mídia consegue mandar tão bem, quando ela tiver um tempo que eu tenho na mídia, ela vai estar muito melhor que eu. Isso não quer dizer nada. Viu o Dudu Camargo que deu? Não quer dizer nada, o Dudu Camargo começou com 18 anos e você não viu o que aconteceu. A gente não tem micro-ondas no estúdio. É, porque você… E nem toalha. E nem toalha. E nem toalha. Pô, você já fez rádio. Você já fez rádio. Stand-up. Stand-up e tal. Você já tem o… Já tem o baragulê. Sabe como é possível. É importante você ter o… Sim. E ela manda bem também. Muito, muito. Muito simpática, bonita. A química funciona. É, a gente tem um fit muito bom ali, sabe? De comentário de uma, comentário de outra. Eu sempre costumo dizer que as perguntas que ela faz são coisas que eu não pensaria. Boa. A vivência que eu tenho são coisas que ela ainda não passou. Então, vai um convidado mais jovem, eu sei que ela tem um… Ela entende a cabeça do jovem, então ela vai perguntar coisas que vai fazer sentido ali e tal. Aí vai uma mãe. E aí fica uma coisa mais pro meu lado, porque aí já tem um… Mas você também não é tão velha assim, né? Você falou como se fosse a… O último ser. É ter sido no podcast. É ter sido no podcast. Ô, Cris, quanto tempo você tá no stand-up? 16 anos. Faz em setembro agora 16 anos. Caramba. É muito tempo. Você é uma segunda geração do stand-up. Tem muito tempo que eu tô aguentando Morgado e Guerreiro na minha vida. Sim. Verdade. Mas tem uma coisa, só desculpa te cortar. Se eu não me engano e o Morgado também… Acho que o primeiro show que você fez em São Paulo foi com a gente, né? Aham. Tá vendo? O convidado de sua carreira. É isso. E como é que você entrou nessa, Cris? Como é que você entrou? Porque é difícil mulher e… Mulher no humor é… Não é todo mundo, né? Emílio, você sabe que eu digo uma coisa pras pessoas que hoje me mandam mensagens, assim, tanto do Vênus quanto da comédia, falando assim, como que eu faço? Me dá dica, eu quero entrar, como eu faço? E a minha resposta é muito honesta, que assim, eu não sei, porque o cenário que eu peguei era outro. Eu saberia te dizer como começar lá em 2007, 2008. Hoje é um outro cenário, tanto pra podcast quanto pra stand-up. Você acha que mudou? Mudou, e aí muda a forma de chegar também. Pra mim foi mais fácil, no sentido de que, como era pouca gente fazendo, a hora que eu postei um vídeo, o meu primeiro vídeo, que é uma merda, está… não, é, porque não tem como, não tem como não ser. E tá certo não ser. Ele tá certo de não ser, né? Faz parte. Faz parte não ser, é. Então, assim, o Bruno Perini fala uma coisa que eu acho ótimo, que ele fala assim, se o seu primeiro trabalho não te envergonha, você demorou pra começar. É isso. Então, tá lá. Boa. Mas o que é legal desse vídeo é que ele tem comentário do Rafinha, do Bruno Mota, do Fernando Caruso, que naquela época já estavam fazendo e me enxergaram, lá em Sorocaba. Então, eu peguei uma cena fácil de se aproximar, obrigada, porque tinha pouca gente. Então, tava todo mundo assim, quem que tá começando? Quem que tá? Quem que tá? Quem que chegou? Quem chegou? Quem é? Verdade. Pegou o Oceano Azul. Sim. Mas você é cara de pau. Eu não, se eu não me engano, você mandou. Tinha um Facebook lá. No Twitter pro Danilo. Não foi isso? Foi. O Orkut até. A gente se prepara aqui na entrevista. Mas ela mandou, ela é cara de pau. Não foi assim também. Foi. O Danilo fez uma piada, inclusive, foi com o Morgado. Você sabe, né, Morgado? Eu vou falar aqui a piada. Fala. Fala que ele não gosta, mas pode falar. Não lembro você. Eu não lembro qual que é. Do Botijão. Ah, do Botijão. O Botijão, ele não gosta. Ele não começa a inventar. É. Piada do Botijão, ele não gosta. Você quer começar aqui do Bujão. Não, vamos contar essa piada do Botijão. Por favor, o Gordão não deixa. Eu não quero arrumar o Bujão, não. Do Jotalhão. Eu não sei qual é. Pergunta do Camargo, depois. É. É a do Flávio Dina. Tem a ver com o Dudu Camargo, mas deixa pra lá. Não, o que aconteceu foi que o Danilo tinha feito uma brincadeira no Twitter. Isso que eu tô falando de 2008. E ele fez uma brincadeira que era do Nadrimo. Assim, ah, vamos usar os meus amigos humoristas e tal. Daí ele colocou lá, quem completar melhor a frase, eu vou escolher. Pessoa que melhor completar a frase. Isso era maravilhoso. Aí ele mandou, ou o Rogério Morgado é tão gordo que... Ah, sim, sim, sim. Aí eu botei, ah, eu completei. Falei, o Rogério Morgado é tão gordo que ele doou uma blusa e encerrar a campanha do agasalho. Bem bolada. Bem bolada. Eu já falei bem bolada. Muito bom, bem bolada. Aí o Danilo escolheu as cegas, tá? Resposta, resposta, resposta. Não era, tipo assim, não tinha crispar e humorista, nada disso. Ele falou, ah, gostei dessa e pá, mandou. Aí ele encerrou a essa e falou, agora vamos zoar o outro humorista. Vamos zoar o Henrique Fedorovics. O Henrique Fedorovics é tão bunda mole que... E aí tinha que completar. Aí eu falei, cara, eu acho que, assim, ele vai dar oportunidade pra outra pessoa. Ele não vai escolher, né? Mas tá bom, vou mandar aqui. Daí eu mandei, o Henrique Fedorovics é tão bunda mole que ninguém consegue comer a bunda dele. Só beber. Eu botei. E mandei lá. E aí, dali a pouco, eu comecei a receber um monte de mensão. Porque naquela época não tinha um RT botãozinho ainda, né? Aí comecei a receber um monte de mensão. Foi ela de novo, foi ela de novo, foi ela de novo o quê? Tinha perguntando, quem é que falou um negócio desse aqui que eu gostei? E a galera me indicando pra ele. Aí ele mandou uma mensagem e falou assim, ó, vou te dar o ingresso do meu show. Aí eu, com a petulância que Deus me deu, falei, não, não quero abrir teu show não. Eu não quero ir no teu show não, eu quero abrir teu show. Ele falou, tá bom. Falei, tá bom o quê? Tá bom, não era pra falar tá bom. Eu vou perguntar de novo. Eu vou perguntar de novo. Eu vou te dar outra chance. Aí você nega. Aí ele falou, tá bom. Aí ele super confiou. Fui abrir o show dele uma vez, duas, três. Comecei a abrir o show de outro. Na cara de pau. Na cara de pau. Fez o textinho? Fiz o texto. Que coisa, hein? E aí eu comecei a conhecer os meninos, que me deram muita oportunidade. Uma coisa que eu digo sempre é, o que você falou de mulher na comédia, né? Eu sinto que tem mais resistência do público do que a interna. Os meninos sempre receberam muito bem. Você fala entre os humoristas? Meio. O público? O público. O público. Ainda tem aquela coisa de tipo assim, vamos ver o que essa cabeluda aí fala. Vai, vai. Ah, é? O cara não... Não, mas... Vai, vai. Mas eu acho que quando é bom, quando o texto é bom, não tem jeito. Não tem homem ou mulher. É isso mesmo. E a crise é foda. A gente fala muito isso. O palco, ele é muito democrático. Então assim, não importa o que você pensa, não importa quem você é. Fez rir? A galera vai curtir, vai te aplaudir. Não fez? A gente já viu isso acontecer de pessoas assim, que estavam num momento muito bom da carreira na TV e tentaram ir pro stand-up e foram vaiados. Sim. Pessoas queridas, que são queridas pelo público. A gente já viu isso acontecer. E aí... Não tem como, cara. Você sabe... Eu tô num ambiente muito perigoso que só tem amigo aqui, entendeu? Mas vamos lá. Você é errado. O que, né? O que, meu? Não, não. Você sabe qual é. Eu respeito muito o humorista, porque primeiro que o cara tá sempre... Principalmente agora, nessa época aí, que as pessoas não tem mais... Não tem mais fair play nenhum, né? Verdade. Ironia também é um negócio que não existe mais. É, não entende mais. É um negócio meio burro agora. Sim, é. E é um negócio legal. Quando você vai assistir o show do Morro, dá pra você avaliar mais ou menos como é que tá a sociedade. É o cara que põe o sarrafo, você fala, ó, opa, o sarrafo tá muito mais aqui. Então é muito legal pra você avaliar como é que as coisas estão. E é um cara corajoso, porque sempre tá correndo risco e cada 20 segundos tem que contar uma piada e o cara ri. Sim. Sim. E não é a desgraça do cara. Exatamente. E sai tudo de um texto, de uma folha em branco e o cara tem que ir lá. Mas, no palco, é a segurança que o cara tem que ter. Sim. Se você tem a segurança, quando você tem a segurança do humorista, aí você faz um bom experimento. É verdade. Quando é que você descobriu que você tinha... Muito polícia. Quando é que você teve a segurança da... Se envolveu. Cara, assim, no primeiro show que eu fiz, eu fiquei com muita velha. Eu sou muito tímida, ainda hoje sou. Eu, assim, eu fico muito tranquila aqui que eu tô entre amigos. Tô esquecendo que tem gente assistindo em casa. Mas no show, eu não olho pra ninguém. Eu não olho nos olhos de ninguém, que eu ainda sou muito tímida. Mas uma coisa que eu senti quando eu fui pro palco é que foi... O bônus foi muito grande pra um ônus que eu era capaz de lidar. Então, a minha timidez tava ali ainda, mas eu tava potencializando uma coisa que eu adorava fazer, que era fazer meus amigos rirem. Então, eu falei, pô, de repente eu não preciso fazer quatro pessoas rirem, eu posso fazer quarenta? E, de repente, eu posso fazer quatrocentas pessoas rirem? Então, isso mexeu comigo muito. E aí, aos poucos, você vai trabalhando. Jogo de cintura no palco, não tem como você aprender assim. Vai fazendo, vai fazendo, e deu um... Prática, né? Um hackler na plateia, e você aprende a responder, você aprende a tirar a atenção dele, a dominar a plateia. Mês passado, eu tava em Curitiba, a produção sabe, meu microfone falhou, eu fiquei seis minutos no palco sem microfone, e a plateia comigo. Em nenhum momento se perdeu, não virou zoom, 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 não virou nada. Que lugar ruim esse pra gente falar pra... Qual é o seu lugar aí? Qual é o comedy? O cara, deixou seis minutos sem... Deu um problema, deu um problema sério lá, e aí... Mas o que eu digo assim, ali, eu fiquei, obviamente, na hora nervosa, tentando a resolver a situação. Mas depois que passou, eu falei, cara, que foda o que aconteceu aqui. Porque não foi um problema, sabe? Tudo se resolveu, voltou, a plateia ficou comigo. Todo mundo vai se lembrar disso. Todo mundo vai se lembrar. Eu fiquei brincando a situação enquanto o microfone não voltava, a plateia não dispersou, não ficou uma coisa tipo... Sabe assim? Tava todo mundo ali comigo, eu falei, ok, aqui... Aqui, sabe quando você vai... Parabéns? Você dominou a situação aqui, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente vai pegando aos poucos, não tem como... Não é um marco, né? Ah, faz 10 shows que vai estar bom. Tem gente que faz 200 e não tá bom, e tem gente que no terceiro tá. Tá bom. É, é, é. Faz muito show, pô. Ô, Cris, voltando pro Vênus. A gente aqui sabe que às vezes é complicado, e graças a Deus a gente tem uma galera, vocês estão só em duas, né? Como que é o lance quando vai um convidado que você vê, puta merda, não tá rendendo, nem eu sei o que falar, nem a Yaza o que falar, o que que a gente vai fazer aqui? Pra onde vai isso aí? Quando perguntam pra gente assim, ah, qual o pior convidado? A gente fala, não tem pior convidado de assunto. Todo assunto é legal porque a pessoa traz o assunto dela. Às vezes ela tá num dia bom, às vezes não tá num dia bom, tá tudo bem. O pior convidado é o conciso. É hora que você pergunta pra pessoa assim, como foi tua infância? Ela fala, boa. O monofilábico, é muito bom. Ai meu Deus, eu esperava beber uma água pelo menos, entendeu? É, justifique sua resposta, pensa na sua prova de ciências da quinta série, sabe? E aí como vocês fazem? Vocês diminuem o tempo de programa ou vocês ficam inventando entre vocês? Não, a gente vai espremendo a laranja ali, até sair o caldo. A gente vai, bora, 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 já aconteceu assim. Mas é perigoso, né? De quê? Porque é perigoso. O cara se solta, verdade. Você viu a mina da Globo? Ô, perdeu o emprego. A mina da Globo perdeu o emprego, porque foi lá, ficou soltinha. Mas aí é ela, não é a pessoa que entrevistou. Não viu. Você não viu? Menina. Menina. A mina da Globo News foi num podcast. Ficou soltinha. E aí ficou soltinha, porque fica três horas. Toma um negocinho. A gente faz isso também, dá um negocinho. É, aí... Ah, não. Ah, gente, ó, desculpa aí, amigos que não estão gostando. Mas ainda fofoca. Mas, gente, mas é verdade. Olha só, as pessoas desligam a televisão na hora que elas querem. Elas jogam o jornal de lado na hora que elas querem. A gente tem a obrigação de passar a informação. Então a gente não tem como fugir da realidade. Como é que você foge da realidade? Cara, é muito difícil, assim, eu sempre falo. Se medicando. É, total. Boa tarde, eu faço entrevistas ao vivo, jogando Two Dots. Ai, eu amo Two Dots. Two Dots. Eu amo, é muito difícil. Eu tô aqui entrevistando, é de gente feia. Ela falou que é uma merda o que ela faz, que ela odeia. Ela não gosta de entrevistar. Que a Globo joga igual o Samir fica no computador aqui. Exato. E eles colocaram um apelido na Globo News, que é Rivo News. Rivo News. De Rivotril. De Rivotril. Que a turma dorme assistindo. E aí ela foi mandada embora. Olha que beleza. O Dudu Camargo fez tão pouco. Fui, também fui. Mas teve alguém que foi lá e pediu pra cortar alguma coisa. Ou quando tem, depois, né? Tem os cortes que ferram a pessoa. Fala, meu, não coloque isso no ar. Não, normalmente, assim, a gente tem uma coisa, não é? Que a gente sempre pergunta antes se a pessoa não quer falar alguma coisa. Ou se quer falar especificamente alguma coisa. E a gente segue muito isso. A gente não faz clickbait não do tipo, ai, vamos botar lá no ao vivo. E daí no ao vivo a gente pergunta, sabe? Que é, assim, é um problema pra gente. Porque é isso que as pessoas querem e é isso que dá o click. E é isso que tal. Mas, por outro lado, a gente construiu uma base sólida no sentido de hoje. Tem muita gente que topa em noventos que não topa em lugar nenhum. Verdade. Porque sabe que não vai ter enrascada. Porque se a pessoa chegou lá e falou, não falar disso, a gente não vai falar. Não tem perigo da gente botar a pessoa enrascada, entendeu? A pessoa não, mas às vezes você atinge outra. Inclusive tem um corte meu, se você puder tirar lá, eu agradeço. Por favor, por gente, tem um milhão lá o corte. É uma história muito pessoal. Não é mal, é uma história pessoal, né? Da minha solteirice. Que eu gostaria de se tirasse. Deu problema em casa. Deu problema em casa. Deu problema, existe uma amizade. Mas vai lá o negócio que você fez há 20 anos atrás. Fica eternizado. Entendi. 20 anos, sei. Não tinha internet naquela época pra... Ô Cris, e com hoje, você acha mais difícil começar no humor, que a pessoa tem medo do que tá acontecendo, tem medo de fazer piada? Ou no podcast, que os entrevistados estão com medo de expor o que eles pensam de verdade? O que é mais difícil hoje começar no podcast ou no humor? Cara, eu acho que nos dois tá difícil começar, até pela quantidade de gente que tem, né? Pra alguém se destacar hoje em... Sabe, tipo... Se você for começar hoje a fabricar geladeira, você tem três, quatro marcas gigantes que pra você chegar a ser relevante e dar um trabalho, né? Então, isso também acontece com podcasts e comédia. Agora, ignorando essa parte de que seria muito difícil... Não, impossível. Mas muito difícil. Teria que ter um trabalho muito sério pra você aparecer, visto que tem 500 pessoas, né? Por quarteirão fazendo. Eu acho que o humor tá mais perigoso hoje. Ignorando essa outra parte que eu falei, tá? Porque no podcast ainda, você... A bomba é do outro, né? Se o outro falou, o outro falou. Tem gente que faz muito bem isso, que fica cutucando o outro até o outro falar. Isso. Isso. E aí você enrosca. E aí a pessoa se enrosca e tal. Mas... Na comédia, é você, né? É você, é tua cara. E eu tava conversando sobre isso ali fora, a gente tava gravando um teaserzinho pra... E daí, tava falando disso, que assim, a gente tá com mania de matar o mensageiro, né? Porque assim, o humorista não fala de um assunto que não existe. Se ele tá falando de um problema que existe, o problema é o problema, não é o humorista. Então, quando o Léo vai na cidade e fala do buraco que tem na rua, o problema é o Léo falar do buraco ou o problema é o buraco? Exatamente. Então, o Chico Anísio foi naquele quadro Que Vida a Vida, uma vez. Eu amo esse corte, vocês acham facílimo. E ele diz assim, o humor é quem denuncia. Eu não tenho possibilidade de consertar nada, mas eu tenho obrigação de denunciar tudo. Então, essa é a nossa função, é denunciar. A gente vai, joga a luz no problema, pra que todo mundo olhe pro problema. Eu lembro quando o Chris Walker apresentou o Oscar. Sim. Tem uns anos, e ele botou as crianças lá, fez a piada sobre trabalho infantil. E aí a internet caiu matando em cima dele. A academia pediu perdão, porque ele fez uma piada sobre isso e tal. E aí, na época, eu coloquei. Eu falei assim, gente, mas espera um pouco. Olha só. Ele usou a maior audiência mundial pra jogar luz num problema que todo mundo sabe que acontece o tempo todo. E que incomoda, né? Exato. A atriz que tá lá com seu vestido de 80 mil dólares comendo caviar. Ela não quer lembrar que naquele momento tem crianças trabalhando, né? Aí o que ele fez? Ele fez assim, gente, sabe o que tá acontecendo agora? Crianças trabalhando. E aí todo mundo vai assim, ai, credo, não fala disso, credo. Claro, ninguém quer que ele lembre que a gente é podre. Entendeu? Que a gente é uma humanidade falida. Não foi ele que botou a criança ali. Ele usou a voz dele pra isso. Exato. Ele usou o holofote dele pra isso. Então, assim, pensa. Se você fosse uma criança nessa situação, você preferia que alguém falasse disso na maior audiência do mundo? Ou que não falasse? Pra não lembrarem que você existe. Pô, eu preferia que falasse. Lógico. É, mas tem algumas coisas que são tabus, né? Sim. Tem algumas coisas... Algumas pessoas, né? Não, tem coisas que são tabus, que ninguém mexe, né? E o cara que mexe, ele vira um párea pra sociedade. É uma loucura, porque se você pensar assim, cara, se o cara fosse poeta, ele faria uma poesia, se ele pintasse quadros, ele pintaria um quadro e todo mundo falaria assim, nossa, olha, ele usou a arte para jogar luz no problema. Aí vem o Maurício, faz uma piada, ah, não. Porque o humor, ele cutuca, né? Ele dói, ele faz você pensar, ele faz você lembrar. E ele aumenta o problema, é uma caricatura da realidade, né? Aumenta mais ainda e fica pior. Ô Cris, mas tirando essa questão de tabus e tudo mais, você acha que a galera tá mais chata ou mais mimizenta hoje? Ou tá fragilizada nessa questão de piada? Porque a gente vê, você pegar uma pessoa gorda, ela já chora e já mete um processo, mesmo fazendo piadas e fazendo o mesmo tipo de conteúdo de outras pessoas. Você acha que é o que? É mimizenta? É pessoa fragilizada ou oportunista mesmo que utiliza isso daí contra o humorista? Eu vi uma publicação uma vez que dizia assim, quando se sentir ofendido da poder das pessoas, elas se sentem ofendidas mais facilmente. Boa. Então assim, se eu digo o que dói em mim, porque a dor é subjetiva, né? Qual que é a dor? A subjetiva ou a física? Tanto é que é a única coisa que você chega no hospital e o médico não examina, ele pergunta. Zero a 10, tua dor? Isso aí. Porque não tem como medir, a tua dor eu não meço, eu não tenho... Ó, você vai entrar nessa máquina aqui, eu consigo ver se quebrou, eu consigo ver se luxou, mas o quanto tá doendo eu não consigo. Então o médico te pergunta, porque a tua dor só diz respeito a você. E aí o que acontece? O Emílio vai e fala assim, ah, eu crispava essa blusa aí, não gostei. Ah, mas eu gosto do Emílio. Então eu falo, ah, que engraçado. O Morgado vai falar, essa blusa eu não gostei. Fala, o que? O Morgado falou que não gostou? Processo do Morgado, tô ofendida. É a mesma coisa. Mas eu digo o quanto me dói. Então a outra pessoa não consegue dizer se eu tô falando a verdade ou não. Mas eu quero fuder com a tua vida. Então eu digo o que me ofereceu. Mas se você for pegar os processos que existem, é de ninguém que tava no show. Você pega o Léo Lins. Ah, é? Tira do conto. Nem viu o show. Nem assistiu o show. Nem deu play. O cara não viu o show na mãe, nem deu play. Ah, isso aqui é bom pra entrar com o processo. É, claro. Então é o cara que nem consome aquilo. As pessoas nem consomem. É, é verdade. Né? Nem sabe. Não é o público. Break, Dedê? Então vamos fazer um break rapidinho. O programa está bom, hein? Cris Paiva no Instagram. Arroba Cris com dois S's. Paiva. E tem também TikTok. E tem o Vênus Podcast. É. Onde ela apresenta com a Yasmin, que é o grande sucesso aí. Show os dia 16 em Pouso Alegre. Olha aí, galera. Minas Gerais. Ganância, né? Ganância. Igual o gordão. Igual o gordão. Minas Gerais. Pouso Alegre em Minas Gerais. Dia 18 em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Dia 22 em Canoas, no Rio Grande do Sul. Dia 23 em Porto Alegre. E acabou. Não, e dia 6 de julho comigo aqui em Interlagos, no G de Manizão. Boa! Eita, meu. E o Guto Andrade, eu e ela e o Guto Andrade. Agora, ele falou, mandou aqui pra mim, eu falei sim. E tem Osasco também. Então, break rapidinho, só pra rede. Manda bala. Ô, Cris, eu tava falando nessa aqui. Deixa eu ver aí. Não. Não fez nenhuma, coitado. Pode lá, quer. Pode lá. Não, vai lá. Não, na verdade, assim, o Emílio deu uma entrada aí falando de ganância, de vários shows e tudo mais. A Cris, ela tem uma história bem bacana, que ela morava em Sorocaba e vinha pra São Paulo fazer show. E numa dessas viagens aí, ela deu uma cochilada. Fala o que aconteceu com o seu palio. Não, não foi que eu cochilei, não. Não, jamais falei isso. Não, o que aconteceu foi, eu tava voltando de um show e tinha alagado a cidade. E eu tava chegando assim, sabe quando tem espelho d'água? E aí você não sabe se tem dois dedos de água ou dois metros. E de fato, o assalto tinha cedido e o carro caiu. Nossa. E foi embora o carro, assim. E você dentro? Eu e minha irmã dentro. Não, não, em cima. Só que... Peraí. Toma aí, ô Corsinha. Deixa ela passar. Não, ela tava de... Não, tava em cima. Era surfista de Corsa. O Kombi tá impossível. O Capelo Dordão hoje. Não tá prestando atenção. O Kombi tá impossível. Kombi da Pampa. E aí eu saí do carro, tirei minha irmã e o carro foi embora. Assim, eu perdi o carro. E aí, foi uma das vezes, assim, que a galera da comédia... Primeiro, o Danilo, na época que ele tinha o Celtinha. Não o morgado, o outro. Pedido. Ele falou pra mim, assim, pô, fica com o meu carro que você precisa viajar pra fazer show e tal. Acabou que eu não emprestei o carro dele, mas, assim, toda a galera se mobilizou de alguma forma pra me ajudar, sabe? O Danilo fez isso, os meninos falaram, vamos fazer um show aqui pra levantar uma grana pra você arrumar teu carro. Porque todo mundo sabia que eu não tinha realmente como, eu precisava do carro pra viajar fazer os shows. E aí a galera me ajudou e sempre foi assim, sabe? Eu sempre dei essa sorte no meio, assim, de ter pessoas em volta que sempre me ajudaram nos momentos que eu mais precisei. Deve ser porque eu não peço muito também. Então, quando eu peço, a galera sabe assim, pô, se ela tá pedindo, é que o negócio fodeu mesmo. Então, aí, todo mundo, das vezes que eu precisei, todo mundo se mobilizou. Boa. O Cris, o Morgano tava falando da questão do mimimi e tal, e a gente vê bastante coisa. Agora, ficando bastante comum, quando o cara tá fazendo, ou a mulher tá fazendo show, tem uma pessoa filmando e a pessoa interrompe, interrompe o show pra debater. Ah, não concordei, já aconteceu contigo? E o que você acha disso? Porque, sim, você tá lá pra fazer um espetáculo, a pessoa para. A pessoa para o teu espetáculo pra querer discutir com você sobre alguma piada. Cara, eu acho que eu tenho uma postura um pouco, assim, sou meio ogrona. Então, eu não tenho isso com o meu público, não. A pessoa sabe muito bem quem eu sou e vai nos comedies, quando eu vou, a galera dos comedies fala assim, nossa, o público da Cris é muito educado. Eu tenho um público não jovem, eu tenho um público já adulto. E eu não tô falando de idade, eu tô falando de maturidade. Professora. Mesmo a galera que me segue com menos idade tem maturidade, sabe? É uma galera que não vai pela zoeira, vai pra curtir, vai pra se divertir, não vai pra ficar dando de louco nos comedies por aí, não. Então, eu tenho essa sorte. Não aconteceu, mas eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer, da galera interromper, de querer debater, de... Mas o Moris tá furando. Você viu o Roberto Carlos, já mandou o cara mesmo. Foi, né? É bem mesmo. O Roberto Carlos mandou... Não, mas... Ia jogar a perna no cara. Não é lógico. Dá canelada. Sem gracinha. Sem gracinha. Mas o bagajuxa, ele tirou tudo. Era a época que o Twitter era bom, aí eu tive que tirar a minha piada da Xuxa. Normalmente vai contar aqui. Você me der 10 mil, conta agora. Qual, da Xuxa? É. Mas você acha que vai ser esse o valor que ela vai pedir? Você tem que pedir mais pra contar? Não, então, ela vai pedir um pouco mais. A Xuxa agora vai reescrever o nome. A Bíblia. Tá muito feita. É só para baixinhos, né? É. A Bíblia da Marlene. Novo Testamento. Precisa revisitar. Tem muito ódio. Eu preciso dar uma mudada. Vai corrigir a Bíblia. É sério isso? Ela vai corrigir a Bíblia? É isso aí. A Xuxa Meneghel? É sério? Tá gaga já. Ou o Cadu Moniterno. Os dois estão iguais. É verdade. Eu não sei se eu acredito em vocês ou não. É verdade. É verdade. Ela falou que tem que reescrever a Bíblia. Tem muito ódio no Velho Testamento. Que não cabe mais. Ela tá com dúvida. Olha a Xuxa aí. Olha a Xuxa aí, ó. Não, não faz gracinha, não. Ela tá com medo da Xuxa também? Quem? Você? Não, o Cadu, pô. Olha lá. Ele tá com medo do Cadu, na verdade. Olha lá. Tá igual, pô. Eu pensei que era. Vocês são maldôs. Vocês vão tudo pro inferno. Demorou dois segundos, né? Vocês estavam falando dessa cultura de cancelamento. Recente, né? Sem citar o quê? Eu não recordo também. Me parece que você foi meio que cancelada, né? Uma história que pegaram e tiraram do contexto. Aí você foi lá pro Twitter e teve que responder. Ou não? Se eu tô viajando. Não, não cheguei a responder, não. É porque... Mas teve uma história sua. Teve, teve. Mas assim, é muito doido isso. Porque tem coisas que acontecem dentro de bolhas. E aí as pessoas acham que, tipo, a bolha é o planeta, entendeu? E a bolha é só a bolha. Então você imagina assim, ó. A gente tem o mundo, aí a gente tem a internet. Já tem muita gente que não tem e não usa a internet com essa frequência. Então a internet em si já é uma bolha. Dentro da internet tem o Twitter, que já é uma bolha dentro da internet, que muita gente não tem o Twitter. Aí dentro do Twitter tem alguém que tem uma turminha e que tem... Uma bolinha. É, e aí, ah, porque tem 600 pessoas. O Paulo Vieira falou isso, eu achei sensacional. Ele falou, ah, porque tem 600 pessoas falando. Tá, 600 pessoas é bastante coisa? É, é bastante coisa. É um teatro cheio. Mas imagina um teatro cheio no meio do Brasil. Sim. Isso não é nada. Não é nada. É a bolha da bolha da bolha da bolha da bolha da bolha. É verdade. Mas é porque o Twitter, ele influencia o zuol, essas... Ah, é. O cara chupinha, né? A pessoa precisa ter relevância pra chegar nisso, entendeu? A pessoa falar pra pouca gente, ela fala pra quem? Falou o quê? Quando? Entendeu? E também assim, a pessoa, ah, porque falou de você, você vai responder? Não, porque tem empresa pagando caro pra aparecer nas minhas redes sociais. Eu vou falar dele de graça? Boa. Não. Se quiser que eu fale dele, tem que me pagar. É, mas o mundo tá louco, né? Se o patrocinador começa a pressionar, a gente já viu, tá em podcast, aí é uma bolha que... Aí tem que ser igual a gente que não tem patrocínio. Aí não precisa perder. Quando você não tem patrocínio, você fica tranquilo, né? Não perde nada. Não perde nada, não perde absolutamente nada. Ah, mas uma coisa interessante que a Cris faz também, falando, pegando caro, esse lance da internet e tudo mais, é, nos stories, ela abre caixinha pra galera, tipo, mandar pergunta, mandar história e não sei o quê. E ela virou, tipo, uma conselheira sentimental, cara. E é muito bacana isso. O que é muito engraçado, porque a pessoa, sabendo a história da minha vida, me perguntar coisas sobre relacionamento, eu me sinto um coach chegando da palestra de corsa, né? Porque, claramente, eu não sei o que eu tô fazendo. Não, eu tô brincando. É porque, assim, como aconteceu toda essa situação comigo, e a galera viu, de repente, assim, falando... Gente, caramba, da minha separação. Ah, você se separou. É, e aí a galera vê, tipo, assim, caramba, como que aconteceu tudo isso, eu não tava ainda, como que aconteceu tudo isso com essa pessoa, e ela chegou, como, sabe? Que processo foi que ela fez, o que foi que ela pensou, onde foi que ela se agarrou, que métodos ela teve pra isso, então eu vejo que tem muita gente que chega pra mim pedindo uma receita, o que que eu faço? Eu tô assim, acabei de separar, meu marido, minha mulher, vem um homem também perguntar, foi embora, eu tô na mesma... O que é que eu faço? Porque a pessoa quer que eu conte pra ela, o que é que eu digo, ó, faz isso, 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 entendeu? A pessoa procura muito isso. É um tutorial. É, a pessoa quer muito... Então eu procuro conversar bastante com as pessoas, respondo as caixinhas sempre que posso, e agora, no final do mês, eu vou ter um canal mais próximo das pessoas, pra poder conversar com elas, porque é demais, é demais, Emília, eu percebo muita gente, assim, eu abro a caixinha... Mas eu acho que é porque você é uma pessoa legal. As pessoas confiam na sua simpatia. É uma pessoa bacana, é uma pessoa legal. É, quer ser amigo, e passa a credibilidade. Todo mundo fala, queria ser sua amiga. Bom, Cris, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Me diz uma coisa, eu cheguei agora, né? Eu tô me interando do assunto, pra não fazer, e com certeza eu vou fazer uma pergunta que já foi feita. Não, vai lá. Mas assim, essa narrativa do mimizento, igual o Morgado falou do cara que tá filmando que atrapalha, o Alba levantou e tal, ela já cai. É, porque quando vocês fazem o Fritada, você não vê nenhum da plateia processando vocês, porque vocês jantaram o Dudu, jantaram o Naldo. Então assim, quando você zoa isso, eu acho que tem que usar como exemplo. Quando você humilha o outro, é legal pra todo mundo. Você não pode. Não falta mais um Fritada em cada, por exemplo, Comedy Club, em cada esquina? Um Fritada não espalharia mais essa metodologia? Então, o lance do Fritada é que assim, a pessoa, ela vai topando ir, né? Essa é a grande diferença. Então assim, se eu tô num show aleatório, eu tô falando de alguém, a pessoa não me pré-autorizou a falar dela. Essa é a diferença. No Fritada, nós combinamos aqui, vamos fritar, vamos fritar, todo mundo topou, todo mundo topou. Tanto que tem gente que não aceita ir. Tem galera da comédia que não se sente à vontade de ir. E eu acho muito legal a pessoa dizer, não me sinto à vontade de ir. É muito melhor do que tem gente que vai e sai choramingando de lá. Aí, essa me dá raiva. O Fritado, você tá falando. Ou quem vai fritar. Não necessariamente. Opa, já tivemos pessoas assim, da comédia que sai meio milindrado. Verdade. É, e aí eu falo assim, cara, ninguém tem quatro anos aqui que a mãe mentiu que ia pro shopping e ia pra pra hospital. Para com isso. Você veio sabendo o que ia rolar aqui. Porque esse sacaneio entre vocês... Muito. O Rabinho também. Muito. Muita gente fala, né? Você é o Rabinho. Não, eu e o Rabinho, a gente pegava muito pesado um com o outro. E às vezes as pessoas me perguntavam. Algumas coisas sobre o Fritado. A primeira é, você não se sente ofendida dos caras falarem que você é feia? Aí a minha primeira resposta é, olha aquele elenco. Né? Primeiro de tudo. A ausência de beleza. Eu estou com o Rodrigo Santoro me chamando de feia? Não. Os puta cara feio, né? Eu estou com o Capela. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho um pouco mais de autoestima do que ele. Parece um dedo. Para com isso. Para mim, a maior ofensa da Fritada era quando o Diogo convidava sem cachê. Mas vai ser bom para atacar. Mas vai ser muito bom para o seu cachê. Mas vai ser bom. A Cris está falando dessa questão e é muito bacana porque, assim, teve uma das Fritadas que foi bem emblemática, que a galera brinca e zoa com a Cris até hoje, que foi do Di Lopes, né? Era o Neto Fritado. Nossa Senhora. E que o Di Lopes fez a sequência. Meu Deus. Eu não sei se eu posso falar a palavra. Não. Não pode. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos fazer uma analogia. A palavra era bonita seca. Ah, tá. Ah, sim. Entendemos. Eu usei ETA, bonita. Entendi, mas para quê? A Nani que fala isso. Fez uma sequência. Por quê? Não, porque, assim, as piadas que os meninos faziam comigo, e eu sempre achei isso sensacional. Porque falavam assim, ah, porque te chamam de feia, você não liga. Eu falo, gente, o contratante não quer saber se eu sou bonita ou feia. Ele quer que eu seja engraçada. Eu estou cagando se o pessoal está falando o que eu sou, porque eu não tenho que ser bonita. Eu não estou no Miss Brasil. Eu estou no Fritada. Boa. É só isso. Então, sempre tinha essa preocupação comigo, né? E aí, tinha piada do tipo assim, ah, todo mundo come ou ninguém quer comer. Ah, ela é tão feia que ninguém quer comer. Ou é tão vadia que todo mundo come. E aí, eu falava para os meninos, às vezes, eu falava assim, gente, só decide. Porque eu não sei o que eu sou. Eu não sei o que eu sou. Todo mundo quer ou não quer. Porque às vezes tinha, no mesmo programa, as duas piadas. Eu falava assim, então, não está fazendo sentido só. Só escolhe, entendeu? E aí, o Gil Lopes chegou nesse dia e ele fez uma sequência de A Bonita da Cris Paiva. É tão seca que... Ah, eu entendi. E aí, ele fez uma sequência com isso. Ele falou assim, ah, eu vou inventar um negócio aqui. Vou criar um negócio doido aqui. E ele fez. Só que era uma sequência, entendeu? Era uma sequência. E aí, eu ia depois dele. E aí, o que aconteceu foi que eu respondi algumas. Então, aí, o negócio pegou fogo. Porque teve uma hora que ele falou assim, A Bonita da Cris Paiva é tão seca que parece a Marina Silva. E aí, quando eu fui pro púlpito, eu falei assim, ah... O Gil Lopes falou que a minha bonita parece a Marina Silva. É porque ele está casado, ele está acostumado a ver uma a cada quatro anos. Muito boa. Então, mas isso que eu acho legal do Fritada, porque rolava esse duelo saudável de tipo assim, eu sempre falava isso para os meninos, bate forte, porque eu vou devolver. Não tenha medo. Às vezes o pessoal falava, ah, você não se sente ofendida? Eu me sentiria ofendida se eles não batessem em mim. Sim. Porque aí quer dizer que, ah, ela não aguenta, tadinha. Vamos poupar ela aqui, café com leite. Aí seria ofensivo para mim, não estou lá para isso. Pode vir. Faz a piada pesada mesmo, porque a hora que eu responder vai ser pesado também. Só batem quem aguenta. Mas, ô Cris, eu acho que... Eu acho que mulher e homem, eles veem o humor de formas diferentes, sabia? O humor da mulher, ele é muito mais sofisticado, eu acho. A mulher não ri do cara caindo, o cara peidando. A mulher não ri, ela... Soltou um peido, a gente racha o... Eu não sei o que que é. E na construção também, tá? Então, a mulher, eu acho que ela gosta mais das palavras, o jeito que se coloca. Sim. É diferente, é diferente mulher e homem para humor. Sim. Não sei se eu estou errado também. Não, não, está certíssimo. Eu acho que mulher no stand-up é muito melhor do que o humor pastelão. É mais elaborado. Justamente por isso. Mais escrito. Porque é mais elaborado. E também porque tem uma coisa assim, ó. O cara, se o Morgato subir no palco e fizer uma piada, sei lá. Eu estava no meu dentista, e aí eu virei para o lado, chupei o dentista. Ah, todo mundo vai rir. Se eu falo, eu estava na minha dentista, virei para o lado, chupei o dentista, eles vão falar, eita, chupou o dentista. Entendeu? A mulher falando isso é sexy, não é engraçado. Então rola isso também. A nossa válvula de escape para a comédia, ela é mais restrita. Então a gente precisa construir melhor. Entendi. Entendi. A construção, eu percebo que mulher gosta de humor bem construidinho. Ela gosta de uma coisa mais bem construída do que o homem. E é uma coisa também que é muito doida. Deve ser do cérebro, né? Ou será que é da... Acho que é social. Genética? É social. Cultura? Eu achei lá. É, é o exemplo que ela deu, é social, é isso mesmo. Você acha que é social ou a gente pensa diferente? Eu acho que é mais social. Responde aí, Gordão. Eu falei três vezes. É que o Bruce Willis não tá entendendo. É social. É justamente o que ela falou. Quando ela usou o exemplo do dentista. Eu acho que é social mesmo. E eu acho que por essa questão que você levantou, que a gente ri do peido, a coisa mais escrachada, de bobeira. Por isso que no stand-up eu acho a mulher muito mais engraçada quando ela faz o stand-up do que fazendo o personagem que é a coisa mais escrachada. Porque não fica igual, ela não tem esse feeling. Então, quando ela escreve, ela escreve pra fazer o stand-up, eu acho que isso sai muito melhor. Bem melhor. Eu acho que mulher é mais sofisticada. A gente é mais idiota. É o cérebro. É o cérebro. Mas a Cris transita nos dois, eu acho. Ela é sofisticada e ela também consegue pegar a gente, se o humor que você tá falando. No escracho. Na zoeira, né? Porque ela sabe fazer essa entrega. Então, ela já prepara a plateia pra gente fazer. A gente tem mais ou menos, tipo, três minutos pra saber o que a plateia quer. Então, você vai preparando ali e tal. E aí, você tem o humor que é mais leve, o humor que é mais pesado. E você consegue sobrar. O goeré também é bom, né? O texto dele é bom, né? Eu não sei. Tem uma coisa que eu não sou. Ele é bom. É bom, ele é bom. É aquele humilde. O texto, o texto. É, o texto. É, não show. É meio sem graça. Tem o carisma de uma bigorna. Tem a testa do Vedita, mas é bom pra caramba. Olha lá. Olha lá. A vovózona. Eu tava com o andador do Alba. Deixa o freio do Damião. Ô, Cris. Que foto. Foto da vovózona. Que isso, cara? É o personagem que ele fez a praça. É, o personagem. Ai, meu pai, pai. Eu era mulher do Carlos Alberto na praça. A velha surda. O que é isso aí, goeré? O que é isso? A velha surda total, cara. Isso aí, cara. Isso aí, eu tinha um programa de grande sucesso da TV brasileira que chamava Piadaria. Nossa. Nossa. E eu era o roteirista e, às vezes, quando faltava alguém pra fazer essas patifarias, ele ia lá e fazia. Por um salário maravilhoso. Você venceu, goeré. Era muito bacana. Por isso que agora a gente entende por que ele é assim. É, a team me engarra. Ele sofreu muito. Sofri, mas não tomou remédio. Opa! O que é isso? Ô, louco! Mas o... Começou. O Cris. Começou. Começou o forno. A fritada. O Cris, essa questão aí do homem, da mulher... Porque o pessoal pega a pilha, que eu vejo que às vezes colocam uns cortes lá no Instagram ou no Twitter. Eles pegam algumas... Não é você, mas pegam algumas mulheres que é só piada de sexo. Pesado. Tá falando da Bruna Luiz. E mulher? O tempo inteiro. De mulher? E de mulher. E às vezes alguém pega... Uma turma pega a pilha com isso. Falam assim, ah, a mulher só sabe falar sobre isso. Acha que stand-up é só chegar e falar de putaria. Já chega. Como é que é a construção do teu texto? Você presta atenção nisso? Então, pra mim não tem isso. Eu tenho, tipo, muitos assuntos no texto. Então não fico batendo só nisso. Inclusive, eu tive um alto desafio, porque eu ouvia muito dizer isso. Que, ah, mulher só fala de poqueno, só fala disso aqui. E aí eu fui, me desafiei comigo mesma e fiz um texto tirando sarro, fazendo piada a respeito de cara de pau grande. Então eu fiz o contra. Não, não é só isso, não. Mas é muito doido isso, porque tem uma questão que é no mesmo assunto, o cara falando é divertido. Então, assim, já aconteceu no palco, na época do comedians, por exemplo, que a gente fazia muito show do elenco. Via muito isso. O cara subia no palco e falava, ah, porque minha mulher não quer dar pra mim, minha mulher dor de cabeça, minha mulher não quer trepar, Ah, minha mulher não sei o quê, minha mulher é frígida, minha mulher é isso ou não dá? Sai, a menina volta, não, porque eu saí com um cara que eu já... Ah, pronto, já vai falar de pau pequeno. Pronto, olha lá. É o homem falar, o cara da plateia. Aí você fala, meu amigo, você tá transando com quem, então? Porque, tipo assim, ele falou da mulher dele, ela falou do cara que ela saiu. Então, mas tem menos aceitação. Não quer se ver. É menos lógico, é menos óbvio, é menos socialmente aceitável a mulher falando de sexo com essa abertura. E rindo. Porque daí, você tá rindo do cara e ele não quer rir dele, né? Ele quer rir da mulher que é frígida e não transa. Ele não quer rir porque o outro saiu com ela e deu uma vasa, entendeu? Porque daí é ele, né? Aí dói. Então, ele não quer. Mas eu não sei se falta um pouco, e aí eu não tô falando especificamente de nenhuma menina, mas eu digo para a cena feminina da comédia, mas se libertar dessa necessidade de falar de problemas das mulheres, sabe? Porque assim, eu entendo que a gente vive problemas e a gente precisa falar desses problemas. Mas se eu só solto o problema, aquilo não é uma piada, aquilo é uma militância. Aquilo é uma reclamação. É uma palestra, então. E tá tudo bem ser, mas daí você vende como palestra, não vende como show. Boa. Se você chega e vai falar de um assunto, e é para isso que a gente tá lá, esse assunto tem que ser entregue rindo. Tem que ser entregue como piada. É, resolver na risada. É lógico. Então assim, o que eu percebo é, às vezes tem uma piada que termina com, a gente tem que ganhar igual sim. Não, tudo bem. Eu concordo que a gente tem que ganhar igual, mas cadê a piada? Isso. Não é para lacrar, só para eliminar lacrada. Isso. Então assim, este assunto é sério, a gente tem que falar dele, tem que lembrar que ele existe, eu super concordo. Mas a gente tá no meio de um show de comédia, a gente tem que lembrar que esse assunto existe de uma maneira cômica. Fala, inverte, faz uma ironia, faz uma comparação ridícula, usa uma metáfora. Eu não sei, gente. A língua portuguesa é riquíssima. Desenvolve esse assunto para você fazer o outro pensar, mas com risada, que é o que você propôs a fazer. Então você escreve uma música. Sim, porque quando você tá no... No Jorge Versículo. Quando você vai no... Jorge Versículo. Quando você vai no show do humor, é meio uma análise. Você faz ali com o cara, ela tem lá, conta a história dela, do marido, não sei o que, não sei o que. É uma análise e você, junto com a plateia, vai resolver essas tretas que a gente tem na risada. A gente vai resolver no riso. Tem coisa que eu quero levar para o palco ainda e que eu não levei, porque eu ainda não entendi como é que eu transformo aquilo em algo engraçado. Então eu não levo. Porque é claro que se eu disser vai ter aplauso, mas é só isso? É só isso? É levantar a bandeira. Vem comigo! Uhul! Ah, tá bom. Mas passa cinco minutos, eu já vi comediante levantar a bandeira e falar assim, Tá bom, agora eu vim rir, faz piada aí. O cara fala, pô, a plateia tá difícil. Mas você acha que esses caras, por exemplo, o loirão lá, o loirão lá teve que voltar para trás, né? O Porchat. O Porchat. O Porchat. O Porchat foi na farofa. O Porchat foi na farofa, inclusive, onde viralizou a primeira vez, foi no Vênus. O Porchat, ele foi, voltou, foi de novo, porque também agora, porque é difícil agora também. Você sabe por quê? Olha lá o loirão, ó. O Helber deu a puta regada. Os furinhos do Helber. Pera aí. Ó o Helber. Põe o Helber com toalhinha. Toda a foto. O Helber com toalhinha. Eu amei. Todo mundo que nas cita tem uma foto com o Helber. Menudos do Helber. Menudos do Helber. Ele tá segurando a toalha ali. A gente só tem que contextualizar, Cris. Cris, esse é o Helber, ele é o nosso Léo Dias da Shopee. Ah, entendi. Eu conheci ele na hora que eu cheguei. Gente finíssima. Gente finíssima. Muito bacana. Lindo trabalho. Pô, muito legal você ter vindo aqui, viu, Cris? Eu queria vir sempre. Pode chamar sempre. Sim. Eu venho pra ficar. Quando alguém faltar, me avisa. Eu venho. Eu acho bom. Vou fazer exame semana aqui. Segunda-feira já pode vir no meu lugar. A Cris tá lá no shows, nas apresentações. Isso é no Brasil inteiro. Sim. Vários shows. Peraí, deixa eu vou ler aqui, porque esse TP aí, vou te falar, tá confuso. Hoje em Pouso Alegre. Hoje em Pouso Alegre, Minas Gerais, dia 18, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, 22, Canoas, Rio Grande do Sul, no Boteco Comedy Bar, 23 de junho, Porto Alegre, no Poá Comedy Club, e no dia 27, Osasco, no Oz Comedy. Muito bem. Dia 6 de julho, Interlagos, tá lá no arroba Rogério Morgado. Quem quiser conferir, eu, Cris Paiva e Guto Andrade, vai ser um show muito bacana aqui em Interlagos, em São Paulo. E também tá lá na rede social, lá do Guaias Bin, tá lá no Vênus Podcast, que é um grande sucesso. Ela é humorista, roteirista, atriz, dubladora. Ó, você é dubladora? Sério? Sim. É? Sim. O que você fez? Dubbo emílio. Eu... Sem gracinha, assim. Dá uma segurada. Eu não fiz aquele start college, que é tipo assim, vai a convite e faz, entendeu? Entendi. Eu quis fazer o caminho, fiz o curso. Ah, você é do sindicato mesmo da galera, né? Fui, fui fazer o curso. Então eu fiz aquele policial 4, enfermeira 2. Entendi. Fiz. Aquelas vozes que não... Fiz. Legal. Fiz, personagem sem nome, fiz vários. E aí, quando eu comecei a pegar personagem com nome, aqueles pequenininhos assim, veio a pandemia. Entendi. Quando voltou da pandemia, eu já tava no Vênus. Então eu não voltei a fazer, mas eu amo fazer. É legal. Tem comercial de desenho animado dublado por mim, que tá por aí. Eu adoro, adoro fazer. Muito bom mesmo. Parabéns, viu, Cris? Muito legal o seu programa lá no YouTube. Muito legal. O Vênus. E também você, que é uma humorista aí, talentosa e de grande sucesso. Obrigada, Emílio. Obrigado por você ter vindo. É uma honra estar aqui. Galera que puder, me segue lá no Instagram, arroba Cris Paiva. Boa. Ajuda pra caramba a gente, que as marcas se ligam nisso. Não gostou do conteúdo? Silencia. É. Não sai. Fica lá, que ajuda. É isso aí. Tem o break. Pelo amor. É isso aí. Vamos pro break, o Dedê. Manda bala.